Nascido em 20 de maio de 1997, Gerson é não apenas o jogador mais jovem da atual seleção sub-20, como também uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Gerson, essa é uma responsabilidade que te assusta? É, uma responsabilidade muito grande, mas eu procuro trabalhar cada vez mais para poder dar felicidade para a minha família, para mim também, e procuro trabalhar bastante para poder virar uma realidade. E estar aqui na granja é um lugar que já recebeu tantos craques consagrados, e você está aqui também, como é que é o motivo de orgulho também para você? É uma emoção muito grande, estar no mesmo lugar que os profissionais da seleção principais estavam, representando o nosso país, é uma emoção muito grande, não só para mim, como para todos que estão aqui. Bom, em 2015, o Brasil vai ter o sul-americano, que vale vaga para o Mundial. Como é que você já está se preparando, como é que você já está vendo isso? Me preparando da melhor forma possível, para poder ir para o sul-americano, representar bem o nosso país e buscar a classificação para o Mundial. Bom, você está em uma geração aí que tem idade olímpica, cara, e o sonho olímpico, ainda mais acontecendo no Rio de Janeiro, mexe com você? Ah, demais, mas primeiro tem que trabalhar e ir para o sul-americano, se Deus quiser, trabalhar bem para poder chegar no Mundial e mais para frente pensar na Olimpíadas. E se você projetar o futuro aí, pensar daqui a uns cinco anos, o Gerson, como é que você se vê no futebol? Ah, o Gerson, num clube, assim, lá fora, na Europa, ou até mesmo aqui no Brasil, mas um jogador já bem conhecido. Para quem ainda não conhece o seu estilo de jogo, como é que você pode dizer isso para a gente? Ah, um jogador com boa visão de jogo, na hora que tem que usar a velocidade, eu uso, na hora que tem que administrar o jogo, eu administro, e uma boa finalização, e acho que isso. Se você pudesse agora dizer para a gente um sonho mais próximo que você tem, qual seria esse sonho, seja profissional ou pessoal? Chegar no profissional, que eu ainda não consegui, mas creio que já está perto de conseguir chegar no profissional. Beleza. Então esse foi o Gerson, tomara que você consiga todos os seus objetivos aí, e consiga também, principalmente, levar o nome do Brasil cada vez mais longe. Obrigado, Gerson. De nada, valeu, estamos juntos, abraço.